Não mudo, não tem jeito, não ser romântico é esse meu defeito Não sou do tipo que você tanto sonhou, lembra-se as flores com poema de amor Cadê o gritão dessa galera que é fã do Boyzinha? E agora, depois o que eu falei, vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Manda pra mim a nossa história de paixão É bom lembrar, quando tenta jogar Não vá perder o sono com o meu Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Que você também tem Mas saiba que eu te amei, sempre é conceito Você é tudo que eu sempre sonhei Eu cego E agora Depois o que eu falei, vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Manda pra mim a nossa história de paixão É bom lembrar Quando tenta jogar Quando tenta jogar Não vá perder o sono com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Que você também tem Que você também tem Rapaz, eu agora quero agradecer a todos vocês Que ficaram até essa hora Pra curtir o show do Boyzinha Agradecer Nessa festa do reis Meu prefeito de Leno Vice Vavá Diretor da cultura Julga Vazes Supotur Tamo junto Hoje Eu não quero fazer o show do David Novaes Eu quero amanhecer o dia com o TBT do Boyzinha Então vamos deixar de conversa E vamos amanhecer o dia daquele jeito Chama o boy Acho que estou amando pela primeira vez Deu olhar tão rápido Mas no seu fixei Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo Amigos e baladas Tudo isso deixei Pra sair de casa Sem você Não mais sei Sente algo muito lindo Se é, se é Quem é for o Boyzinha Vai, vai Se tem amor Não tem Mas não é só É amor Não tem Mas não é só Vem cá Me amar Vou te beijar Com o LCD E se isso tudo vai durar Eu não sei Por toda minha vida Por você procurei Eu me perdi Mas hoje Eu te encontrei Sente algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas fora vários sonhos Que um dia eu sonhei Sente algo muito lindo Se é amor Não sei Não sei Mas tá com o meu sorriso Vem cá Vem cá Vem cá Me amar Vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Se vai durar Eu não sei Se vai durar Solta meu filho E toda vez que você me disser Eu vou responder Com meu peito gritando Te amo Te amo E a Davi eu não vai Portal pagodão.net Entre ser o seu amigo Eu não sou nada Eu prefiro ser Como é que eu vou guardar Todo esse amor que eu tenho aqui Me falar Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim Da sua boca E não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só avisar Então só avisar De esquecer E toda vez que você me disser Com meu peito gritando E toda vez que você me disser Eu vou responder Eu vou responder Só oi Amizade debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Eu não quero que aconteça Eu não quero que aconteça Então só amizade E toda vez que você me disser Com meu peito gritando E toda vez que você me disser Portal pagodão.net Portal pagodão.net Sucesso E é Dave Milnovas O boizinho do sucesso Chama Aí você escolhe a melhor roupa Aí você aguma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Isso adiantou alguma coisa Procurar um alívio e um passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gostoso de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim Um, dois, três, três, três Beijou Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera E aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for uma escolha certa Com a MC3 Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Aí você escolhe a melhor roupa Aí você aguma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar um alívio e um passageiro Beijar umas cinquenta ou cem bocas Com beijos que... E aí lembrou de mim não ter Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera E aí você se lembra Que a gente se completa Porque ser alguém perfeito Simbora! O baizinho Chama meu filho Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te contar A distância do quase É te pedir volta daqui Até Marte E o que? E o que? Se Deus fez outra de você Portal Patodão.net Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Ele não vai deixar descer Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Eu que tenho um coração blindado Logo eu que não me apego a ninguém De repente tudo vai por água abaixo Olha eu sofrendo por um pouco alguém Que não me dá valor Que não quer me amar Que judia de mim Que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom É bom pra saber Que eu não deveria confiar em você Olha como eu tô agora Só o pó da rabiola Só vou parar Se o dono do bar me expulsar Eu que não bebi agora Eu que não sofri agora Ligando pra ela E ela não tá me atendendo Eu que não bebi agora Eu que não sofri agora Ligando pra ela Querendo voltar e ela não Eu que não bebi agora Eu que não bebi agora Eu que não sofri agora Tô sofrendo Ligando pra ele E ele não tá me atendendo Querendo voltar e ela Querendo voltar e ela não Querendo voltar e ela não Eu que não bebi agora Eu que não bebi agora Tô bebendo E agora tô sofrendo Ligando pra ele E ele não tá me atendendo Querendo voltar e ela não Não tá me atendendo Um abraço a galera do Camarote Hola Prime Tamo junto Toca aí a música que A música que mais tocou Nesse Brasil No fluxo dos fluxos Solta boy Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Pois aqui se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de E já agora Eu vou ligar pra ela Da notícia Que ela tá a te esperar Que ela tá livre Como um passarinho Para poder ficar contigo Baby Alô Oi, menino Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me traí Eu nunca te traí Ela nunca pois estava aqui Quando ele sim Falou da lancha aqui Que eu comprei pra ti Portal, pagodão, ponto, net Sucesso Confiei Mas onde que eu errei Sou ingrata Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Pois aqui se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de Uma amiga De uma E já agora Eu vou ligar pra ela Da notícia Que ela tá a te esperar Ela tá livre Como um passarinho Para poder ficar contigo Baby Alô Oi, menino Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me traí Eu nunca te traí Ela nunca pois estava aqui Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Mas onde que eu errei Isso é ingratada Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olho no relógio Já passou das três Eu tô na playlist Do teu celular Escondido na história Da música 3 Tô no teu reflexo Despeio No teu travesseiro Com a RCD Sonho em pesadelo E quando acordar Eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me gritar e sim Sem me dizer que é Tô na solidão do elevador No teu cobertor Num filme de amor Seja onde for Eu tô aí Mesmo sem estar Saima que sempre tô aí Saima que sempre tô aí Mesmo sem estar Que tal a gente não se vê Você vai ver Que o tempo não botar nada Nada, nada Nada, nada Eu tô aí Mesmo sem estar Só Saima que sempre tô aí Saima que sempre tô aí Eu quero ver aqui se vocês conhecem Se vocês conhecem Vai Que tal, que tal Que tal a porta A gente não botar nada Não botar nada Não botar nada Você vai ver Que o tempo não botar nada Nada, nada Nada, nada Eu tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar a gente Não se fala mais por um mês E o tempo não botar nada 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 Nada, nada Eu tô aí Mesmo sem estar Se bora pro fluxo, meu filho Vamos agachar essa aqui Nesse aqui, vai Você de lá e eu de cá Balhando peso seu E distância cruel Assista o tempo passar Tento me dispersar Balhando celular É tarde do meu coração Só quer te ver de novo A outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você Ei, 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 ei E nestas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você É tarde do meu coração Só quer te ver de novo Só quer te ver de novo Meu sorris Meu sorriso é passageiro Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta de novo A falta que me faz você A falta que me faz você E nestas horas Pra eu me sentir inteiro Pra eu me sentir inteiro Se já estamos misturando as veias Dividindo mesmo entre tom No meu guarda-roupa No meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro Já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói E matador de paradas E depois de tudo a gente dá Se você já tem a cópia da minha chave Eu quero abençoar você E Munir Ferreira Simbora Eu quero acordar Vai, vai Eu quero Eu quero Eu quero Toda manhã Ouvir seu motinho Eu não pego a mão Duas cópias da gente Correndo no quintal Com altos e baixos E todo casal Eu quero Nós dois bem Juntinhos Moera e CD Bengala e crochê Até o final Eu e você Se você já tem a cópia da minha chave O que eu tô pensando acho que você sabe Eu quero Eu quero acordar Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvir seu motinho Café Croissant Duas cópias da gente Com altos e baixos E todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Pengala e crochê Pengala e crochê Até o final Eu e você Teve um novo aí Diretamente Aracaju Sergipe Para todo o Brasil Solta meu filho Solta meu filho Solta meu filho Que eu tô dando queijo Que eu tô dando queijo É de você Tô na delegacia E o polícia disse que seu caso Roubar um coração É caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adulterio Você deixa esse cara Elago essa mulher E a gente vai viver a vida Sinta a satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando Quem tiver fé em Deus Levanta a mãozinha pra cima Levanta a mãozinha pra cima Municeira Um, dois, três, vai! Não quero advogado, quero deixe-me fechado com você, amor Nós somos bagunçados e refém desse pecado É bandido esse meu coração, é o prisioneiro da paixão Simbora! Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não Roubar um coração é caso sério Sua sentença é viver da mesma Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Você deixa esse cara E a gente vai viver a vida Se dá satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh 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 Peço, passamos lá E é bandido esse meu coração Chama boy Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Por mais que o tempo passe o mundo gira Vai continuar Desapega Inventa pros outros as suas mentiras Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se avançar de quem não queria por perto Já que me perguntou Quer saber como estou Tô mil vezes melhor do que você deixou O mundo gira Com a LCD E você rodou, 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 rodou O mundo gira E você rodou, 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 rodou Simbora! Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se avançar de quem não queria por perto Já que me perguntou Quer saber como estou Quer saber como estou Tô mil vezes melhor Baixinho, boy, baixinho, boy, baixinho, boy O mundo gira E você rodou, 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 rodou E você rodou, 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 rodou E você rodou, 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 Já tomou, boy? Você que tá com o seu projeto fitness em breve, né? Vamos embora? Vai! Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com Já imaginei tua reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existiram, não Mas se tornaram sim Deixa sua mãe virar minha sogra Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Já imaginei tua reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Deixa sua mãe virar minha sogra Deixa sua mãe virar minha sogra Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto Só te peço isso e o resto Simão! Só te peço isso e o resto eu corro atrás Só te peço isso e o resto eu corro atrás Só te peço isso e o resto eu corro atrás Entrei na rua dela com meu carro debaixado A som do porta-mala toca o voz e misturado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Cheguei logo na rua e chamei ela pra sair Ela se preocupou e da gente Valeu meu filho! Top! Quando eu me procurar com outro cara Ela saiu da roxeta Depois vejo ela no Instagram Eu posto ela lá Da roxeta Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo De mulher mais bandida do mundo De mulher mais bandida do mundo De mulher mais bandida do mundo E aí E aí